A semana começa com queixa dos moradores dos Campos Elísios, um dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto. Samuel Santos, tem muito lixo acumulado por aí? Boa tarde pra você. Oi, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Infelizmente, começamos a semana com exemplo de falta de educação. Desta vez, aqui na rua Marquês de Pombal, em frente ao número 615, 615, do outro lado. Mas aqui é a calçada de um terreno particular que, infelizmente, virou um lixão. Olha só, tem de tudo. E o Almeida mostra pra vocês. Pedaços de móveis, de madeiras, folhas, garrafas de vidro, lixo comum, também caixas de leite, entre várias sujeiras. Ali, à frente, a gente percebe até uma telha. Pois é, segundo os moradores, este local é problema há anos. E a limpeza é feita pelos próprios moradores vizinhos, porém, a sujeira volta toda pro local. Por quê? Segundo quem mora aqui perto, muitos moradores em situação de rua, usuários de droga, usam o local como depósito irregular de lixo. Aqueles que tiram a sujeira de uma parte e trazem pra outra. Infelizmente, eles recebem um pagamento pra fazer isso. E o Almeida mostra que é toda a calçada, que tem mais ou menos 50 metros. Só que aqui, à frente, na rua Marquês de Pombal, a sujeira é um pouco mais espalhada e menor. Só que, também, olha só, cobertores, tapetes, lixo comum, pedaços de madeira, entre tantas outras coisas. Como eu disse, esse terreno aqui é particular, murado. Lá dentro, gente, não é o problema. Está limpo, não tem mato alto, não tem lixo, justamente porque o proprietário tomou esse cuidado. Mas, infelizmente, aqui, do lado de fora, tem sujeira. E olha só, até do outro lado da rua, pra vocês verem como os moradores sofrem aqui neste local. Ali em frente, o 615, como eu disse, também vários sapatos, tem lixo comum, tem caixa de papelão. Várias e várias coisas que não deveriam estar aqui. Como eu disse, falta de educação e também, por que não, falta de fiscalização. Bom, a reportagem cobrou a prefeitura que, em nota, disse que o departamento de limpeza urbana vem aqui fazer uma vistoria. Eu já adianto que o terreno é particular. Essa é uma dúvida que eles iam tirar aqui. Portanto, provavelmente, não vai ser a prefeitura que vai fazer a limpeza. O proprietário tem que, inicialmente, ser notificado e, então, ele tem que fazer a limpeza. Caso isso não aconteça, pode até ter multa e, aí, sim, a prefeitura vem resolver o caso. Mas que situação, né? Que começo de semana aqui para os moradores dos Campos Elíseos, um dos bairros mais tradicionais da cidade, André? É com você. A gente sabe, Samuel, que é um processo um pouco burocrático, né? Porque a prefeitura vai ter que ir aí, identificar o proprietário, mandar essa notificação, esperar o prazo para ver se ele vai limpar, senão a prefeitura faz a limpeza e depois vai cobrar. Só que aí fica toda a parte, né, gente? Tem parte de responsabilidade da prefeitura, que, obviamente, tem que manter limpa a cidade, mas também parte da responsabilidade do povo, né, da população que passa aí e, de forma irresponsável, vai depositando, fazendo desse local aí um verdadeiro lixão. Então, o pessoal também precisa ter consciência que não é o local adequado para fazer descarte, né? Obrigado, Samuel, pelas suas informações. Até mais. Um grande abraço.